Olá pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do Ecodot, mais conhecido como Alexia. Esse dispositivo aqui, que além de deixar a sua casa mais inteligente, você consegue interagir com esse dispositivo de uma forma muito legal. Tem N coisas que você pode estar fazendo com esse dispositivo aqui. Acredite, é muito bom. Mas, estão surgindo algumas dúvidas das pessoas referentes ao LED de notificações que fica na parte inferior do dispositivo Ecodot. Tem muita gente informando que o LED, além de azul, está mudando de cor, está tendo outras cores. Então, eu vou estar falando nesse vídeo aqui quais as cores e quais o significado das cores desse dispositivo aqui, para que você fique ciente aí, tá, de que cada cor quer ser uma coisa, tá bom? Então, fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, gente, que é muito importante, tá? Bom, eu com todo mundo também, tá, para estar tirando as dúvidas de vocês, eu faço pesquisa na internet, né, porque a gente não sabe de todas as coisas, e eu achei aqui um site aqui, né, da Amazon, né, falando a respeito sobre o LED de notificações, porque cada luz de notificações representa uma cor, tá? Então, aqui informa que cada luz é uma mensagem que é um círculo de notificação que está apresentando o dispositivo, tá? Então, vamos lá. As cores são azul, significa que ela está ativa e te ouvindo, tá? O branco significa que você pediu algum comando, ou seja, para aumentar o volume. O violeta indica que ela está tendo problema nas configurações do Wi-Fi. O laranja indica que ela está tentando se conectar com o Wi-Fi. O vermelho sinaliza que o microfone está desligado, ou ela não está te ouvindo. O roxo significa que a função não perturba e está ativada. O verde significa que ela está tentando fazer uma chamada via Echo Dot, tá? E o verde girando informa que a chamada está ativa. O amarelo pulsando significa que a mensagem, vale a pena perguntar qual que é a mensagem, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero poder ter tirado a dúvida das pessoas que estão com essa dúvida. E a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima, gente! Tchau, tchau!